Na semana passada, o Alba fez alguns exames e medições. Vamos dar uma olhada. O Alba está pesando 86 quilos, mas como ele pesou de roupa, eu diria que ele tem uns 2 quilos a menos. Então eu vou considerar 84 quilos. Ele tem 1,72m de altura, o percentual de gordura está um pouquinho alto, 30%, e a massa muscular é de 33%. O bacana é que a pressão está bem normal, 12 por 7, e a medida da circunferência abdominal está em 101cm. A glicemia, perfeita, 76. O Alba está com sobrepeso, mas o que me preocupa é que ele está acumulando mais na região do abdômen. E por que engordar na região da barriga é mais perigoso que acumular, por exemplo, nas pernas ou nos braços? Porque essa gordura que a gente acumula na região da cintura está ligada diretamente com maior chance de desenvolver alguns problemas de saúde, como diabetes, colesterol alto, pressão alta e outros, a chamada síndrome metabólica. O Alba está com 101cm. O limite aceitável é até 94. Acima de 102, o risco já é muito alto. Ou seja, a gente tem que trabalhar muito para diminuir esse número. Então, vamos lembrar as metas do Alba. Subir escadas, quebrar tempo sedentário, comer mais fibras, reduzir o tamanho da porção, não levar o celular para a cama. Vale lembrar que o Alba tem a doença de Crohn e o estilo de vida é fundamental para que os sintomas não apareçam. A doença de Crohn é uma inflamação crônica do intestino, né? Não só do intestino, ela pode acontecer em qualquer parte do aparelho digestivo, da boca até o final do intestino. Geralmente, ela comete uma parte do intestino fino e o intestino grosso, né? Que é a porção final do tubo digestivo. E ela promove uma inflamação crônica, uma destruição do órgão se a gente não tratar. Ele é um paciente que tem a doença de Crohn já há bastante tempo, né? Há mais de 5 anos. Ou até um pouquinho mais. E a doença de Crohn, ela acontece isso. Às vezes o paciente está em remissão, ele não lembra nem da doença, nem do médico. E às vezes ele tem crises, né? E aí ele lembra da doença, do médico e das crises. Então, o André é um paciente que... Ele é muito bonzinho, né? Ele sempre foi... Acatou as orientações médicas. Todas as vezes que ele precisou ficar internado, ele foi um paciente super colaborativo, né? Eu espero que ele seja colaborativo comigo também. E aí, Alba? Como estão as escadas, meu amigo? Boa! Aproveitou a animação e ainda foi para a academia também. Está sensacional! Subindo o último lance de escada. É cansativo. Fazendo tudo certo. Tentando melhorar sempre. Mas cansa, hein? Cansa um pouquinho. Mas é isso aí, galera. Até que... No bem, no bem, né? Se não cansar, se não doer, se não suar, não tem resultado. Vambora! Vamos seguir agora até a janta, né? A janta é a vinheta. É aqui, ó. Passando aqui o aperto, né? Esse é o grande aperto do cinema, tá vendo? A gente chega aqui, a pipoquinha tá fresquinha. Aquela vontade de unir a pipoca com o refrigerante. Estamos no foco. Eu acho que eu já dei uma leve desinchada, porque eu cortei o refrigerante. A minha alimentação já melhorou bastante. Estou subindo e descendo as escadas também. Eu acho que, por enquanto, tudo bem. Claro que é só o começo. Mas, ainda vai melhorar bastante. Gostei. Mas, olha, Alba, a pipoca não é ruim, não. Comer um saquinho de pipoca salgada é de boa. Tem pouca caloria, tem fibras. O problema, na verdade, é aquela manteiga que a galera joga por cima e a quantidade de sal. Sem falar no tamanho do saco. Dá pra assistir até três sessões de cinema seguidas. E vambora, que a mudança é no dia a dia. Segue firme aí, meu amigo. Segue firme aí, meu amigo.